E dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei É engraçado ver eles pensarem que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse rindo eu não ia me resolver Tava confortável em pé E ninguém aprende assim, aprendi E mais cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Que engraçado ver eles pensando que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse rindo eu não ia me resolver Tava confortável em pé E ninguém aprende assim, aprendi E mais cadê você E mais cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo tem os corriguês E todo mundo tem os corriguês E você brincou de amar Você só quis me usar Você brincou querendo conversar Infelizmente tinha que terminar Não vem pra cá pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou de amar Agora eu só quero distância Você só quis me usar E conversando com as voeiras Você brincou E você só quis me usar E conversando com as voeiras Você ligou querendo conversar Infelizmente tinha que terminar Não vem pra cá pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou de amar E você só quis me usar E conversando com as voeiras Você brincou com as voeiras Você brincou de amar E você só quis me usar E conversando com as voeiras Só pra me magicar Vem com as voeiras Vem com o novo kit do Brasil Vem Meu amor doei E eu voltei até o fim E você me olhou E disse que era amor E eu acreditei por nós dois amei E agora vou me arrepender Valei de anos sem conhecer Você me fez de pouco Diz, sou homem novo E por nós dois eu vou lutar E juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Vem com o novo kit do Brasil, bebê E agora vou me arrepender Valei de anos sem conhecer Você me fez de pouco Diz, sou homem novo Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor E agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor E tinha tudo pra dar certo E nós dois E nós dois Que pena cê nunca me deu amor Sei que eu sou a paz E eu sou a paz de casa E se aqui sendo enfeijada Não quero ser precipitada Mas eu já sou tua namorada Sem você já perder Já beijei até sua boca Tirei sua roupa Mas espera aí Mas espera aí E deixa eu acordar Que dói demais Saber que essa ilusão Não passa da vontade do meu coração É que eu namoro com você É que eu namoro com você De aqui pra frente Faz isso não Você não E 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 tinha tudo pra dar certo Nói todas, que pena ser no par E que a crise é nem pegada Não quero ser precipitada Mas Ana é tua namorada Sem você, ainda bem Já beijei até sua boca Tirei sua roupa Mas espera aí E deixa eu acordar Que dó demais Saber que essa ilusão Não parte da vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E dói demais Saber que essa ilusão Não parte da vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Você não E você não E você não Você não E você não E você não E você não, bebê Neto Neto Ele se acabou de abraçar Eu sou de pai Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber E deu tudo errado Olhei pro lado E era você numa mesa acompanhada E esse cara E esse cara é só um cachorro Apaixonado por você Quando ele tiver paz Eu disse lá de coração Eu disse lá de coração Cachorro Lá de coração Eu disse lá de coração Cachorro E eu disse lá de coração 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 Mas era você numa mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te ver faz E lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tormento que mal começou, a cara febrou, se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer que não, 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 não Eu disse passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer que não, 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 eu não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Na minha cama Vem com um novo kit, bebê Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você, somos a prova viva E tem começo que o fim me passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chove Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou O nosso pra sempre, infelizmente não vindo E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não te comover com o meu sofrimento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso, eu e você, somos a prova viva Mas tem começo que o fim me passa na cabeça E até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo amor, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou O nosso pra sempre, infelizmente não vindo E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que a nada me perdo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue quando assista a sua vida Mesmo que você ligue quando assista a sua vida E de todos os filhos E a maior saudade De todos os membros Meu coração desativou você Já faz um tempo que o museu quer sofrer A grande amor, imagina isso que não te chamo de amor Apaga em nossas roupas da lixeira Até que em fim te arranquei de mim Tô zero saudade de você Se tiver, mas não liga Se não, meu coração ativa Saudade de você Vontade de te ver Mas não liga Se não, meu coração ativa Apaga em nossas roupas da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Mas te esqueci Até que em fim te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Vontade de te ver Vontade de te ver Mas não liga Se não, meu coração ativa Saudade de você Tô zero Vontade de te ver Mas não liga Se não, meu coração ativa Vontade de te ver E pra que? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que prostituto, vagabundo, não vale nada Minha vitória em nosso lado Que recusada Você na rua Alô, Miguel Não tem uma pessoa mais animada que esse cara aí atrás de você, Alô Hoje a gente larga Quem quer largar não passa Noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar Quem quer voltar não passa Noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar E vai, 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 vai Ei! Eu disse tapa, 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 tapa Tapa, tapa, barada Tapa Ó como ele sai Tapa, barada, barada Machuca, machuca E vem! Eu disse tapa, 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 tapa Tapa, barada Tapa, tapa, tapa Tapa, barada, barada Machuca, machuca Ai, bebê! E vai, 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 vai E pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tapa, barada Tapa, barada Esperando pra tomar Esperando pra tomar Quem quer voltar não passa Noite acordado Na cama pelado A noite que é varada E esperando pra tomar Quem quer ir pra tomar E vai, vai, vai Pra quê? Eu disse tapa, 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 tapa Tapa, barada Tapa, 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 tapa Tapa, barada, barada Machuca, machuca Ai, ceseu! Eu disse tapa, 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 tapa Oeste! Ana, levando as alianças Só te olhar no nervoso Preste são 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tenha de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidada Esse casamento só tem um dever Essa aliança não é pro meu todo E não vai ser pra mim o seu aceito O seu aceito Que esse casamento tá com o noiva Era pra ser o ar do seu lado Agora eu vou ter que sofrer calada Felizes para sempre, pra sempre largar O Benas e a Ana Levando as alianças Só te olhar no nervoso Preste são 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tenha de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidada Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu todo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento tá com o noiva Era pra ser o meu todo Agora eu vou ter que sofrer calado Felizes para sempre, pra sempre largar Se terminou com ela e tá chorando Quer água com açúcar Ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou A açúcar que tem é só Do meu amor Mas que coincidência Eu sozinha e você só Porque a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor E tenta o meu por favor Se não serve Se joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova o meu Ai, bebê Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Prova o meu por favor Eu sei você quer desistir Antes de desistir Do amor A noiva A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Apreensivo e nervoso E eu de fora só olhando E vem ferido pra mim Quem mandou não dá valor A um homem perfeito Lindo, dedicado e muito direito Falando dele, olha só ele chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Esse homem não pode se casar com ela E ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancelo o casamento E vou dar prazer Esse homem não pode se casar com ela E ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez O céu o casamento E volta pra tua mente E volta pra você E vem ferido pra mim Quem mandou não dá valor A um homem perfeito Lindo, dedicado e muito direito Lindo, dedicado e muito direito Quando ele, olha só ele chega Mas os seus olhos não estão brilhando Esse homem não pode se casar com ela E ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancelo o casamento E volta pra tua mente Esse homem não pode se casar com ela E o caminhão Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancelo o casamento E volta pra sua mente E volta pra sua mente Eu ganhei dinheiro Que eu fui menino, meu amor Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar nas aparências Passar nas evidências Pra que a vida fingir Se eu não posso enganar Seu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eita, masqueira Levou meu homem Que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim E diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim A saudade Com a saudade E ainda você quer viver pra mim E ainda você quer viver pra mim E ainda você quer viver pra mim E ainda você quer ver pra mim Choram as rosas Agora se transformam em lágrimas Eu me sinto tão vazio Choram as rosas Chora minha alma Como pássaros de asas machucadas Eu me sinto tão perdido Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas palavras, alma Lágrimas a pura linguagem do amor E choram as rosas Eu não quero estar aqui Sem teu perfume E porque eu já sei que te perdi Que é outra coisa Eu choro por ti E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Música do novo hit do Brasil, Eric Long Essa pessoa aí Não tem nada a ver com você Não tem amor pra te oferecer E esse sorrisinho fake Com ela que cê posta E eu não combino com essa boca gostosa Cê deve tá se perguntando agora Como é que eu vou cair fora Eu tenho a melhor resposta Vem, somem comigo E somem comigo Bebê Só, só tem de amor Quem quer sofrer E vem com o novo hit do bracinho Meu Deus E essa pessoa aí Não tem nada a ver com você Não tem amor pra te oferecer E esse sorrisinho fake Só, só tem de amor Quem quer sofrer Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô 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 Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia Em homem você se enra Em homem não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Pitarinho Isso é esse Sapo goza assim Pô novo Ela joga pra lá Ela joga pra lá Pra infinitizar Pra infinitizar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no papinho Debochado Debochado Aquele que me abre Ela na aventura Puta putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das erradas Vai bebê Bota 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E volte, amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe sem o seu amor Eu sinto falta dos teus beijos E venho matar o meu desejo Tira essa dor de dentro do meu coração Eu sinto falta dos teus beijos 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 Avisa que a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontor em jogo, estresse sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que teu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrião ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Meu coração e a pergunta que não quer calar Carrião ou boneca, José ou Maria É... É... Chega pra cá É... Pedro Seja perdido Vem Pedro Pedro Sabe switching O que é isso? 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 Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lancei a ser passageiro Que o avanavios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá engenhado em mim Ter geral na casa do Mas do meu coração esqueci Do supermercado compraram o beijão De que o fio acabou Mas o material de limpeza só limpa Se eu não vou Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá engenhado em mim Ter geral na casa do Mas do meu coração esqueci Que no supermercado compraram o beijão De que o fio acabou Mas o material de limpeza só limpa Se eu não limpo a roupa Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lancei a ser passageiro Que o avanavios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá engenhado em mim Ter geral na casa toda Mas do meu coração esqueci Do supermercado compraram o beijão De que o fio acabou Mas o material de limpeza só limpa Se eu não vou Se eu não limpo a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Ele dá Ter geral na casa toda Mas do meu coração esqueci Quando o supermercado compraram o beijão De que o fio acabou Mas o material de limpeza só limpa Sujeira não limpa Se eu não sou do tipo de mulher Que você costuma ficar Depois do nosso beijo de balada Me leva pra cama Ainda diz que te ama Te promete o mundo Frases ensaiadas do tipo clichê Solte a sua bebê De todas tentativas Sou a melhor aposta da tua vida De todas que já te vi Prazer sou eu A versão delas velharadas mil vezes Eu não vou fazer como é Ela vai ser diferente Aposto em mim que eu também tô Agostando na gente E vai desculpando aí Se eu não sou do tipo de mulher Queres que você puxou E depois do nosso beijo de balada Me leva pra cama Ainda diz que te ama Te promete o mundo Frases ensaiadas do tipo clichê Solte a sua bebê De todas tentativas De todas tentativas Ana é a melhor aposta da tua vida De todas que já teve Prazer sou eu Prazer sou eu Prazer sou eu A versão delas velharadas mil vezes E eu não vou fazer como é E eu não vou fazer como é Vai ser diferente Aposta em mim que eu também tô apostando na gente E meu pedaço de pecado, meu corpo calado, vem dançar comigo Quero ser tua namorada, ficar do teu lado e falar no ouvido que Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz sua bateria feliz Vem matar logo a lhe beija, quando a te beija acaba com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero ser teu corpo meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero ser teu corpo meu E meu pedaço de pecado, meu corpo calado, vem dançar comigo Quero ser tua namorada, ficar do teu lado e falar no ouvido que Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz sua bateria feliz Vem matar logo a lhe beija, quando a te beija acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero ser teu corpo meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero ser teu corpo meu Meu coração se apaixonou Por alguém que só me enlouqueceu E eu achando que era amor Mas ele só queria curtição Mas ele só queria curtição E volta, moção Que eu tô viciado Nada sentado E no teu relado De amor sem safado De amor sem safado Deu chá de cama vendado Brota na minha casa, amor Brota na minha casa E toma, toma, bapu, bapu Toma, toma, bapu E toma, toma, bapu, bapu Toma rebalada E toma, toma, bapu Se liga depois, ó E toma, toma, bapu, bapu Dentro do teu quarto Toma, toma, bapu, bapu Obrigado, amor Ai, bebê Pedro Valentim E ai, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ele só queria curtição Eu disse, volta Que eu já tô viciada Na tua metida Nesse teu relado Que amor sem safado Brota na minha casa Eu vou te dar Brota na minha casa, amor Toma, toma, bapu, bapu Ela tá com vergonha Tá triste Toma! Eita, música que ninguém aguenta, meu Deus Alô, Walsh Neto Olá, meu grande amor Tá tudo bem Insegurança, classe Todo mundo tem Não fica com medo Vou te acalmar Segura Segura na minha mão É só confiar Olha, eu sei de todos teus medos Mas eu quero transformar em desejos Rafinha, deixa eu tentar Figurinha com nossas fotos Tela de bloqueio já é meu foco Por nós dois eu quero lutar Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar amor E o meu carinho Segura na minha mão Cê não tá sozinho Querida, não te toque Meu amor, sim É ciumento, sim Mas é meu love, sim Você me faz tão bem 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 Olá, meu grande amor Tá tudo bem Insegurança Quase todo mundo tem Não fica com medo Vou te acalmar Segura na minha mão É só confiar Olha, eu sei de todos teus medos Mas eu quero transformar em desejos Por favor, deixa eu tentar Figurinha com nossas fotos A tela de bloqueio já é nosso foco Por nós dois eu quero lutar Deixa eu te dar amor E o meu carinho Segura na minha mão Bebê, você não tá sozinho Que tão chico Que tão chico Meu ralozinho É ciumento, sim Mas é meu lovezinho Você me faz tão bem 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 Tão bem E já que devolveu minhas roupas Já que aqui voam as nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida E os lobos Amigos Indo pra lugares Que não ia confiar Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sex por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E posso dar pra tentar Tirar a minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Esquece aí Senão, bichão Nunca esquecerão Nunca E tá aproveitando A vida E os lobos Sufimos Sofrido Sofrido pra lugares Fone de cidade Fone de cidade Vai